Vereadora e presidente do sindicato, Sinteprof, qual o posicionamento do sindicato e a senhora enquanto vereadora com relação a essas medidas administrativas do prefeito de Porto Velho? Bem, nós tivemos uma reunião agora com os servidores, e os servidores deliberados que na segunda-feira vão estar na Câmara Municipal para poder pedir ajuda aos vereadores e também ver essa questão da lei que foi para lá para que não seja votada. Na terça-feira, às 9 horas da manhã, vai ter uma reunião entre Sinteprof, Sintero, Sinteru e os demais sindicatos, que aí possivelmente os servidores vão deliberar por uma manifestação de uma greve. As principais perdas que estão em iminência de acontecer para os servidores? Bem, os servidores que hoje têm quinquênio, eles continuarão recebendo quinquênio, mas a partir de agora não terão direito a mais um quinquênio. E, na realidade, é uma frustração para o servidor, porque a maioria dos servidores já contam com essa questão com o aumento de 10% a cada cinco anos, porque se a gente for ver, durante todo esse período de três anos para cá, nós não estamos tendo índice de reajuste. Nós tivemos 1% e não tivemos nada no final da gestão do doutor Mauro. E agora, possivelmente, a gente também não vai ter nesse início de mandato do doutor Hilda. Então, para nós é uma perda muito grande. Na realidade, nós tínhamos a esperança de que, depois de cinco anos, a gente tinha 10% de aumento em cima do nosso crescimento. Dizemos que apenas os futuros servidores não teriam direito ao quinquênio, mas essas medidas vão atingir os que já estão na iminência de receber quinquênio? Claro, não é os futuros servidores. Os futuros servidores é se os servidores fossem sendo contratados agora. Os servidores atuados. Mas é o servidor que tem 12 anos de município. Ele, para completar, ele teria mais três anos para poder completar o quinquênio. Ele já não recebe. Então, atinge, sim, os servidores que estão no quadro. O que não iria atingir são os servidores que iriam completar a quinquênio. Quer dizer, não completa mais. Quem tem 12 quinquênio não completaria o primeiro. O que é o relacionamento, vereador? Enquanto presidente do sindicato e vereador, o que é o executivo na Câmara do Municipal? Bem, o relacionamento é cordial. Agora, jamais a gente vai deixar que a Prefeitura tire os direitos do servidor. Eu não tenho nada contra a pessoa do doutor Hildo, a pessoa do doutor Hildo. Mas, contra a gestão, o que ele está fazendo com o servidor, claro que eu tenho que defender minha categoria. A categoria que eu tenho que defender. Nós, na segunda-feira, vamos estar na Câmara, juntamente com os servidores, entrar nessa negociação com os vereadores, mostrar para eles que aquele impacto que foi encaminhado não está correto, mostrar também a população de Porto Velho. E essa questão desse impacto altíssimo que poderia prejudicar a população não existe. O impacto que dá é 800 mil, ano é ano. Essa projeção seria até 2021, que somaria o quinquênio sobre a remuneração e o quinquênio sobre o vencimento básico. Então, não existe esse montante que seria prejudiciar a população. O servidor do município não seria, de nenhuma forma, irresponsável de tentar quebrar, principalmente, essa questão do limite prudencial, porque nós saberíamos que as ações seriam contra nós mesmos. Primeiramente, contra os comissionados, que foram nomeados, que teriam que ser exonerados, e depois os servidores do quadro e do time. Então, a gente não vai tomar uma providência que seja prejudicial à nossa categoria, e nem o servidor vai remar contra a parede, contra ele mesmo. Nesse momento de expectativa do servidor, qual a mensagem que você deixa a todos os servidores do município? De luta. Luta. Nada se consegue sentado. Se não for para a luta, não se consegue.